Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, Jailto Barbosa, dono da Asas Livres, entrou em contato comigo pra falar tudo o que tá acontecendo com a banda Asas Livres, esse entra e sai de cantor. Ele entrou em contato comigo, nós gravamos uma entrevista muito bacana, cara. E essa entrevista eu vou mostrar tudo aqui pra vocês nesse vídeo. É uma entrevista meio que polêmica, mas vocês vão gostar. E eu quero que vocês deixem bastante like, porque a meta nesse vídeo aqui é 800 likes, porque Jailto nunca tinha se pronunciado antes falando sobre a banda Asas Livres. Então ele resolveu se pronunciar pro canal Emerson Weasley. Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, essa música que eu deixei aí na vinheta é do meu parceiro Seven Paredão. O CD dele tá muito top, um CD de arrochadeira que vocês vão gostar. Então caso algum de vocês se interesse em ouvir mais músicas dele, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês passarem lá e poder conferir, porque vale a pena e Seven canta demais. Então rapaziada, o que tá acontecendo é que Jailto Barbosa entrou em contato comigo pra falar tudo o que está acontecendo na banda Asas Livres, desse sai e entra de cantor. Se você me acompanha aqui no canal, sabe que recentemente eu postei um vídeo falando sobre Cleita aqui no canal em que ele deu entrevista pra mim, falando que gravou um CD e fez dois shows na banda Asas Livres e a banda dispensou ele. Jailto viu esse vídeo e resolveu falar a versão dele sobre os fatos e também resolveu falar sobre Marquinhos Matos que falou que era vocalista da banda Asas Livres há um tempo atrás e sendo que ele nem subiu o palco. Onde segundo Jailto, essa entrada de Marquinhos na banda Asas Livres foi fake, que ele nem soube que Marquinhos era vocalista da banda Asas Livres e ele nem conhece Marquinhos. Mas como o vídeo é bastante grande, vocês vão entender, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês pra não me aprofundar muito e vocês ficarem logo sabendo de tudo, beleza? Então vamos logo lá ao vídeo. Vamos lá, de primeira mão. Marquinhos Matos. Eu não conheço o Marquinhos pessoalmente, já ouvi falar do trabalho dele. E, na verdade, eu, Jailto Barbosa, nunca tive contato nenhum com ele. Nunca, você pode perguntar a ele, nós nunca conversamos a respeito dele vir ou não vir pra banda Asas Livres. Fala minha galerinha, e aí? Tudo tranquilo com vocês? Eu acho que alguns já devem estar sabendo do zum 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 que tá rolando aí, né? Então chegou a minha vez aqui de falar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas, pois é, agora, Marquinhos Matos é da banda Asas Livres. Estamos aí participando da primeira banda de arrocha do Brasil. Pois é, essa novidade é verdade. Porque essa parte quem resolve sou eu. Como você sabe, além de eu ser o dono da banda, eu sou responsável por essa parte artística. E você há de convir que ninguém nunca ouviu, nem viu alguma coisa relacionada à minha pessoa, Jailto Barbosa, falando de que Marquinhos Matos viria pro Asas Livres, ou que Marquinhos Matos era o cantor do Asas Livres. Isso não existe. Como você sabe, certo? Eu conheço o rapaz, já ouvi falar do Marquinhos, não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar do trabalho dele. Mas nós não tivemos conversa nenhuma, nós não tivemos assunto nenhum. Então é uma coisa que estão falando, que foi anunciado, que foi dito que Marquinhos era o novo cantor do Asas Livres. Eu acho que se você procurar ver aí, em momento nenhum, em momento nenhum, eu estou me pronunciando dizendo isso. Certo? A questão, você vê aí que o único pronunciamento que tem meu é o de Dan. É o de Dan. O de Dan, eu fui para as redes sociais, como você sabe, e fiz o pronunciamento. Aí sim, hoje, você há de convir que hoje, quem está cantando, quem continua, é Dan. Então, eu me pronunciei e ele estava cantando no Asas Livres. Entendeu, irmão? Hoje ele canta no Asas Livres, então é uma coisa assim que você tem que ver que o que eu anunciei é o que está no mercado. Concorda comigo? Quanto aos outros, não sei, não sei que ponto foi, o que foi, como é que foi, não sei. Mas eu só sei que o único que eu anunciei que era o cantor do Asas Livres é Dan. E ele, graças a Deus, está aqui no Asas Livres. Entendeu, irmão? Sim, sim, entendi, sim. Entendi muito bem, mas não sei se você assistiu o vídeo que eu fiz ontem. Só que Cleiton deixou bem claro que ele fez dois shows pela banda e estava na banda, só que depois que gravou o CD, onde segundo ele afirmou que botou a voz no CD, só que na hora que o CD foi lançado, tiraram a voz dele. Isso é verídico ou é algo que vem do Cleiton mesmo? Fui, fui lá, fiz lá os dois shows com eles, a galera gostou, todo mundo gostou. E simplesmente não deu continuidade ao trabalho. Cheguei a botar a voz no CD, mas só que aí no dia antes do lançamento, tiraram, entendeu, tiraram e resolveram não deixar, não me deixar mais no trabalho. E nessa parte aí eu concordo muito bem com você, na parte do Marquinhos, não vejo de você, só que, sei que você observou, só que diversos sites informaram essas informações, e o segundo, o Marquinhos mesmo deixou lá bem claro nos seus status, eu tenho até vídeo aqui onde ele afirmou que era um vocalista assim da banda. Você acha que isso rolou em um equívoco da parte dele, alguém informou ele mal informado, o que foi que aconteceu? Pronto, é o que você tá falando, como você acabou de dizer, que veio dele, que anunciou Marquinhos. Fala minha galerinha, e aí, tudo tranquilo com vocês? Eu acho que alguns já devem estar sabendo do zum 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 que tá rolando aí, né? Então chegou a minha vez aqui de falar um pouquinho com vocês sobre isso. Pois é, agora Marquinhos Matos é da banda As Livres, estamos aí participando da primeira banda de arrocha do Brasil. Pois é, essa novidade é verdade. Entendeu? Aí postou no meu status, como você acabou de confirmar, beleza, pronto. Isso aí já foi resolvido, já foi consumado. Não fui eu, partiu de quem? De Marquinhos. Marquinhos soltou, não sei com quem ele conversou, não sei o que ele combinou. Comigo, não foi. Eu, como dono da banda, não estava sabendo da contratação de Marquinhos, como eu lhe falei. Entendeu, irmão? Mas, graças a Deus, isso é um caso que já foi resolvido, isso aí já morreu esse assunto. Porque como é que você tem uma empresa, você é o dono, e você não sabe do que acontece ao redor? Como é que alguém contrata uma pessoa que não é pelo dono? Como é isso? Não entendi. Não sei como é que foi, certo? E eu acho que já está resolvido, está de boa, está tranquilo. Mas, assim, deveria ter tido uma certa atenção de procurar saber, de perguntar, pô, e Jair do Barbosa acha o quê? E Jair do Barbosa ficou como? Como é isso? Está entendendo? Antes de qualquer coisa. E a questão, Cleiton. Pronto, eu vou lhe mandar aqui as conversas que eu tive com ele, você observa a data e depois você tira suas conclusões e você me diz, certo? Quem tem realmente a razão. Pronto, pronto, estendi muito bem o que você quis dizer. Já que a banda é sua, você é o empresário da banda, não saiu de você, queria ser o novo vocalista, você não anunciou nada, ele que anunciou. Então, no seu ponto de vista, não passou mais de uma fake news, não é isso? Ô, Cleitinho, a questão, pô, não é essa não. Quando nós conversamos para você e falar, ele disse o quê? O que foi que eu conversei com você? Porque eu observei aqui, que você disse aqui várias vezes, porque você está na banda, você está na banda. Nós conversamos o quê, irmão? Tu esqueceu do que eu disse a você, do que eu conversei com você primeiro, se você queria ir para fazer esse show aí, certo? Você lembra que eu falei isso? Então, em momento algum, eu disse a você, confirmei com você, que você estaria na banda. Eu disse que o seu Luiz ligou, o Vavá ligou, pediu que ele colocasse para fazer esse show aí, para fazer esse show, para depois ver o que é que poderia resolver. Mas que eu não ia lhe dar certeza de nada, que eu não ia lhe prometer, nem lhe garantir nada. Não foi essa a conversa que a gente teve? Então, pô, então, como é que você o tempo todo está dizendo aqui, não, porque a pessoa que estava na banda, que estava na banda, o nosso combinado, o nosso acertado, não foi esse. Aí você fez o vídeo, quer dizer, você já tomou decisão, você próprio tomou a decisão de fazer o vídeo, não, 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 você tinha que esperar, você tinha que esperar o que eu ia dizer, o que eu ia falar de lado do empresário, para poder tomar qualquer decisão. Aí você, na verdade, tomou decisão por conta própria. Você está falando, você resolveu fazer o anúncio, então nada disso foi pedido e você acabou fazendo, entendeu, mano? Não, não, foi, pô. Não, eu só estou perguntando, entendeu? Eu só estou perguntando, não estou querendo confusão, não. Estou só perguntando. Eu sei o que você falou, entendeu? Não falou que eu estava na banda, entendeu? Só me chamou para mim fazer, entendeu? Aí eu só estou perguntando, entendeu? Mas não quero atrapalhar nada de ninguém, não, pô. Não quero confusão, não, entendeu? Estou aqui na paz, quero fazer meu trabalho tranquilo, entendeu, Jair? Entendeu? Não chateei com isso, não, pô. Só estou perguntando, entendeu? Eu sei o que você falou, não, você quer ir fazer um teste, não me garantiu nada, entendeu? Esse vídeo aí, em quem eu estou me referindo a ele, é o vídeo que ele estava falando, que estava na banda. Aí eu chamei a atenção dele, entendeu? Entendi, mano, entendi. Então está tudo resolvido, então quer dizer que... É só você confirmar comigo. Então quer dizer que Marquinhos Matos, no caso, não fez parte da banda, saiu uma decisão dele mesmo de anunciar. Anunciou o status lá no Instagram, no seu perfil oficial, falando que era vocalista da banda. E Cleito, no caso, ele não fazia parte da banda ainda, você chamou ele para fazer freelance, né? Então ele não fazia parte da banda, você não prometeu nada a ele, então não passou mais de um mal entendido, não é isso? Explica para a gente aí para finalizar, por favor. O caso Marquinhos é um caso, como eu já lhe falei, que é um caso que já está resolvido, e a questão, como eu já lhe disse, não foi, não partiu de mim, em momento algum tivemos conversa, então... Marquinhos não saiu, porque ele não entrou. Não tive conversa nenhuma com ele, não teve acerto nenhum, então... Essa possibilidade, isso aí não existe. Essa coisa não existe, de Marquinhos entrar na banda, entendeu? Já foi resolvida essa questão aí. Como eu já lhe falei, não sei com quem foi que ele conversou, nem o que deixou de ser, mas isso aí já foi, já foi. Vida que segue, eu só estou, na verdade, me esclarecendo para você, porque você falou que... entra, sai, entra, sai. Isso aí é uma coisa que você está vendo que não partiu de mim, e eu não falei nada, entendeu, irmão? A questão do entra e sai de cantor, o problema não está nos cantores que entram e que saem. A Asas Livres é uma banda, como todo mundo sabe, todo mundo fala, A Asas Livres é uma banda mãe. Então, a banda mãe, todo mundo entra e sai a hora que quiser, não que seja uma coisa à toa, não, não, não. é porque eu deixo o livre, eu deixo o livre e deixo a vontade a critério deles. Os cantores vêm para A Asas Livres e querem fazer carreira solo, saem. Então, se ele sai para tentar a vida lá fora, sai para tentar a vida lá fora, depois volta. Então, o segredo, irmão, o segredo não está nas vezes que ele entra ou que sai. O segredo está por que que eles voltam. Você acha que se tivesse algum problema com a Asas Livres, tivesse algum problema comigo, alguém voltaria? Pode olhar que todos os cantores que saíram, todos voltaram duas, três vezes. Então, no seu ver, existe algum problema comigo? Existe algum problema com a Asas Livres? Entendeu o porquê que eu estou falando isso? Eles saem e depois voltam. Então, é tanto que a amizade continua, todos falam comigo, todos se dão muito bem comigo até hoje. Entendeu, irmão? Então, é essa questão do cantor entrar e do cantor sair. Entendi, Jair. Eu entendi. Então, está tudo resolvido, graças a Deus. Está tudo resolvido. Eu vou passar essas informações aí para a galera, para todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo. Para até mesmo as pessoas não ficarem pensando mal de você, e as pessoas mesmo que vão tirar as próprias conclusões. E vai saber toda a verdade, porque eu acho que esse esclarecimento aí, o público já estava esperando há tempo, até porque a banda é uma das primeiras bandas que... Uma das primeiras, não. A primeira banda de arrocha. Então, com certeza, tem bastante público. E o público até então estava sem saber o que estava acontecendo. Mas, enfim, vou ser esclarecido. Pois é, minha rapaziada. É isso aí que aconteceu. Essa treta aí foi muito grande. Lembrando a todos vocês que eu não tenho nada contra aqui o Cleito, muito menos ao Marquinhos e muito menos também ao Jair. Também lembrando a vocês, caso ao Cleito ou Marquinhos estejam vendo esse vídeo, o espaço do canal aqui está aberto para eles. Caso eles queiram se pronunciar, eu vou estar aqui dando atenção a todos. É só me chamar lá no meu Instagram, que está aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley. Lá você vai falar para mim e eu vou trazer aqui para os seus fãs, para eles ficarem sabendo de tudo. Então, isso aí que aconteceu. Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem e deixe seu comentário aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Enquanto vocês estão aqui comentando, eu vou ali atrás de mais notícias para trazer para vocês, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações.